O céu se derrama no altar E o anjo já vem com a benção nas mãos Antes do ano neste lugar No meio do povo em cima do altar Subir e incêndo em todas as direções Não sei se é grande a seguir Se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela rir e entrega Abora o inferno e dissipa o pão Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia em não, pois é a sua hora A benção chegou e você vai levar Não, pois é a sua hora No meio do povo em cima do lugar No meio do povo em cima do lugar Ave Maria Glatia plena Ave, ave domínos domicílios Bendita os frutos ventre Bendita os frutos ventre Ave, ave domínos domicílios Ó Maria, rainha do céu Virgem mãe, maculada Maria de Deus Ave Maria Ave Maria E eu... Oh, salve Virgina Maria, suplema Rainha dos Céus. Em vossas almas se aprofia, desejam formar teus teus pés. Oh, mãe de ternura e bondade, não nos deixe de abençoar. Irrai-nos por tua piedade, o dom de a Jesus agradar. Virgem, recebe esta coroa, quem te oferece o nosso amor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Terrama, corpiosa graça, sobre os corações que aqui fez. Pelo teu amor, Jesus nos dá a passar projetos e suas mercêias. Sintamos, oh mãe carinhosa, em nós permanente pulsar. Pelo da mente respeitosa, por tudo que a ti se ligar. Virgem, recebe esta coroa, quem te oferece o nosso amor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. São tantos perigos na vida, a astúncia tão grande a trair. Só teu auxílio, mãe querida, nos faz de fazer existir. Virgem, recebe esta coroa, quem te oferece o nosso amor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Seja no céu, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Aceita esta coroa, virgem santa, mãe querida. Para que seja, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Para que seja, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Compenho de eterna vida. Para que seja, oh mãe tão boa, pra todos nós, feliz Senhor. Noite colorada Viva, Maria Santíssima! Viva! 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 Viva nossa mãezinha! Viva! Viva a Senhora, conseguida em um pecado! Viva! Viva Santíssima Trindade! Viva Mãe de Deus de Nova! Rogai Mãe de Deus, por todos nós! Chega à terra, Vila! Concebida e sem pecado! Obrigado. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença em comparável mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Iremos agora descendo a bandeira para encerrarmos a festa de Nossa Senhora de Lourdes 2022. Música Viva Nossa Senhora de Lourdes! Viva Nossa Padroeira! Viva a Santíssima Trindade! Viva Jesus Cristo! Viva o Senhor de Lourdes! Bendita Maria! Вiva a Santíssima Trindade! A Naz Glória nos guia.